Eu posso estar infeliz na minha área profissional, eu posso estar infeliz na minha área econômica, eu posso estar infeliz na minha área de saúde, mas eu preciso estar feliz no meu casamento. Se eu estiver infeliz na minha questão profissional, econômica, financeira, qualquer outra área que esteja de amizade, relacionamento por aí afora, mas eu estando feliz no meu casamento. Isso vai dar uma base tão sólida, um suporte tão seguro, tão firme para você vencer essas outras infelicidades que estão aí. Agora, você está feliz na área econômica, você está feliz na área profissional, você encontrou o emprego da sua vida, você conseguiu montar a empresa da tua vida, conseguiu encontrar os melhores, você tem os melhores amigos, cara mais legal, mais gente boa, mais prestativo, mas em casa você está infeliz. Alegre-te com a mulher de mocidade, seja feliz com a sua esposa, seja feliz com o seu marido. Mas a maioria de nós não está.